E a cerimônia de entrega dos prêmios de imprensa e publicidade começou com uma apresentação hilária do grupo de stand-up comedy Os Malas, atores brasileiros radicados nos estados de Connecticut e Washington DC. No Brasil eu me enchi de tardura e de levar calote É um belo dia aqui, me apresentaram pra um coiote Minha conta ele limpou e até agora eu estou devendo Minhas calças ele levou e até a sogra eu estou vendendo Dois leal, pó levar, brasileiro ilegal, com falso social Passaporte vencido, carta internacional Tá na cola do Obama pra desatolar o pé da lama Pintura eu tentei, pintar era o que eu mais queria Na lixa eu fiquei, poeira era o que eu mais comia É duro Subindo outras escadas, trabalhando do lado das telhas De lá quase caí, brigando com o marimbom de abelhas Pra limpeza então eu fui, aí eu me ferrei de fato No véquio eu fiquei, até eu aspirar o gato Brasileiro ilegal, não tem nem social Na pintura ou no véquio ele só se dá mal Se pintei ou se varri, o importante é que do Lula eu fugi Brasileiro ilegal, não tem nem social Na pintura ou no véquio ele só se dá mal Se pintei ou se varri, o importante é que do Lula eu fugi Brasileiro ilegal, não tem nem social Se pintei ou se varri, o importante é que do Lula eu fugi Brasileiro ilegal, não tem nem social Mas o buche eu encontrei aqui Valeu gente, obrigado